E salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Dex Pra quem não me conhece, seja bem-vindo, beleza? Se você já é inscrito no canal, deixa o likezão Se ainda não é, se inscreve e deixa o like, beleza? Você vai dar dois cliques aqui no instalador, no WinRar que vai vir pra vocês A senha aqui é 1, 2, 3, tá? Esse emulador aqui, pra quem tá chegando no canal aí, rapaziada Esse emulador aqui que quem fez foi o gringo, tá? Eu não mexi em nada desse emulador, antes que alguém fale alguma coisa Esse emulador é especialmente do gringo Ele já me mandou pronto, tá? Só me mandou aqui o download e eu já tô passando pra vocês, beleza? Vai clicar em install aqui Ok Aí vai aparecer essa senha pra vocês Vão lá no canal do gringo que eu vou deixar aí pra vocês, tá? Vão lá no canal do gringo E vão copiar o link de perfil dele Copiou o link de perfil Vem aqui, dá um ctrl-v Ok, pronto Vai aparecer aqui o CMD pra vocês É, aqui tá dizendo tudo que vai ser instalado no seu Smart Gaga, beleza? O Android 7.1.2, ok Tudo certinho Dá um enter Aperta Y aqui, ó Pra aceitar os termos e tal Aí, beleza Aperta aqui, coloca Y Ok Pronto Ele vai tá encontrando o arquivo e instalando no seu PC Beleza, rapaziada? A pessoa aguarda aí Ele instalar Vai aparecer isso aqui pra vocês Vocês deixam marcado isso aqui pra criar um atalho Na área de trabalho Install E aguarda aqui, pronto Já instalou Beleza? Aqui pode fechar essas albas aqui que abri Fechou? Aí vai tá abrindo aqui o seu Smart Gaga Lite V2 Beleza? Vamos abrir aqui Bonitinho e tal Pronto Abriu isso daqui, rapaziada Presta atenção Esse imulador, ele já tá funcionando aqui o... 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 O L2 bonitinho Foi adicionado aqui a Aurora Store Pra você baixar o seu Free Fire Beleza? É... Lembrando que se você puxar aqui, ó Ó Pode puxar aqui e tal Usar a Aurora Store bonitinho Do jeito que você quiser aí Pesquisa aqui Free Fire, ó Free Fire Beleza? Aperta aqui Aqui Pronto Olha, opa Fiquei errado Aperta aqui E vem aqui em cima, ó No azulzinho Ele vai tá baixando aqui o Free Fire pra vocês Beleza? É... Vou mostrar aqui pra vocês as configurações, né? Deixa eu voltar aqui Esse imulador, ele já tá com... É... O Color Change O Color Change, não O Jelly Tools, como eu falei, rapaziada Tudo bonitinho Tudo funcionando Tá? Não tem erro nenhum aqui É... Deixa eu entrar aqui nas settings Aqui você escolhe aqui o idioma Pode colocar o seu português E reiniciar o imulador Ele vai tá abrindo pra vocês É... Aqui você escolhe a sua resolução e tal Enfim, rapaziada Isso daí não tem muito segredo Vocês já sabem, já estão acostumados É... O Android aqui Tá 7.1.2, tá? Se quiser iniciar Se não, deixa assim mesmo Jelly Tools Funcionando, tá? Aperta aqui Launch Jelly Tools App List Clicando aqui Vai ter o seu Free Fire aqui O meu ainda não tá Porque tá baixando, beleza? Quando você baixar aí Você já vai ter aqui O seu Free Fire Pra você otimizar Colocar o gráfico de Minecraft Que eu creio que tá funcionando Se vocês quiserem Traga um vídeo aí Colocando pra vocês Enfim, beleza? Esse imulador Eu não mexi nele Quem mexeu foi o gringo Eu tô focado em outro Emulador que eu tô mexendo É... Beleza? Vamos clicar... Bom, as configurações Eu já mostrei pra vocês Aqui tá baixando o Free Fire, ó Como vocês podem ver Tá lá baixando E o meu tá lento Porque a minha internet Tá muito ruim, rapaziada Deixa eu... Bom, esse vídeo aqui É só pra mostrar pra vocês mesmo E eu vou trazer aí pra vocês O download Vai tá fixado no comentário Vocês só baixem aí, beleza, rapaziada? Vocês só baixem aí Lembrando que o tamanho do arquivo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó 603 Vai dizer aqui É bem levinho, tá, rapaziada? Depois que você Você extrai aqui E instala Ele vai ficar aqui, ó Ó Tá com 1GB, mano Com... Tipo, com tudo instalado Tá ligado? Então... Muito leve mesmo Não tem nem o que dizer De simulador, mano Muito leve Tá tudo instalado E ainda tá com 1GB Tipo, tem Geli Tools Eu tô instalando o Free Fire ali nele Tem o... Tudo funcionando, mano Tudo funcionando, rapaziada Beleza? Ó, a Aroristork Foi colocado em outra loja Bom, tá tudo aqui Eu não sei dizer pra vocês Se tá funcionando o Google Nesse emulador Porque eu não testei, beleza? O vídeo mesmo é só pra mostrar Pra vocês aí Se vocês quiserem testar e tal Mas eu acho que tá funcionando, mano Ó, tá baixando ali o Free Fire Eu acho que tá funcionando, sim Beleza? É... Até mais Até a próxima Fiquem com Deus Testa aí o emulador E deixa no comentário Pra vocês me dizerem O que que deu certo Se não deu Se não deu Se não deu Enfim, tropa Beleza? Fiquem com Deus Deixa eu ver se tá gravando aqui O que eu nem tá gravando Tá gravando Fiquem com Deus E fui